Viamar com muitas opções para você escolher um semi novo, carros revisados com garantia, aliás, Usamax, veículos com até 2 anos de garantia, isso quer comprar com tranquilidade, né Marcelo? Com certeza, seu semi novo é o carro inteligente aqui na Viamar, Usamax, até 2 anos, tem várias ofertas, vamos começar com algumas? Vamos começar com o Gol. Isso, esse daí é um Gol Special 2001 por apenas R$ 11.500. Bom, tranquilidade também no preço, né? Tranquilidade no preço, na compra, na troca, na avaliação, se você quer parcelar a entrada, eu parcelo em 5 vezes, faço o financiamento sem entrada, olha outra promoção, esse Astra, 2 mil, completo, menos ar-condicionado, por apenas R$ 19.900. E a entrada, se der, você parcela em 5 vezes? Em 5 vezes, vem pra cá. Aparecendo o que fizer da entrada também, tudo bem? Se fizer da entrada, tudo bem, troca com troco, traz o seu carrinho mais antigo, me interessa, vem pra cá. Ducato. Ducato, com preço final de semana, uma Ducato, Dija 2001, por apenas R$ 39.900, não tem esse carro no mercado. Ah, é? Se você quer um lote de Astra, eu tenho, eu tenho mais de 30 Astra semi novo, eu tenho carro 95, eu tenho carro 2000, vem pra cá. Bom, o estoque é imenso, a gente separou 3 aqui, mas você tem que correr pra Viamar e contar com o bom atendimento, com o preço que você já viu e com a tranquilidade de usar Max, carros com até 2 anos de garantia. A avaliação pra esse final de semana também, mil a mais, vem pra cá. Opa, fechado, a gente falou um pouquinho de semi novo. Eu vou entrar agora e falar de zero quilômetro pra você, vamos lá. Zero quilômetro aqui na Viamar, toda a linha Chevrolet, a pronta, entregue pra começar falando bem, Celta. Celta, começar, Celta, linha 2003, novo motor, 70 cavalos, a GM tá ajudando a você comprar teu Celta, taxa de R$ 0,99 em até 12 meses. É brincadeira? E me fala deste carro aqui que tá personalizado lindo. Esse carro tá com todos os acessórios que você pode imaginar que um Celta possa ter. Você pode colocar todos os acessórios no financiamento, não vai nem sentir o pagamento, vai ficar aí com um carro novo e lindo. Olha aí, gente, isso aqui tá um show e você pode correr até a Viamar, conhecer pessoalmente e fazer bom negócio. Fala de novo pra mim, Celta, o preço? 14.870, linha 2003, com taxa de R$ 0,99. Bom, vamos andar um pouquinho pela loja? Porque aqui com certeza você encontra toda a linha. Quer financiar, quer pagar um bom preço à vista, quer contar com um bom atendimento, quer uma avaliação no seu carro? Aqui tem tudo isso. Esse final de semana vai tá show de bola, a gente vai tá pagando R$ 1.000 na troca do seu veículo. Você vai ter troca com troco de até 100% do valor devolvido. Se você tá precisando de dinheiro, vem pra Viamar, que a gente devolve 100% e você financia o saldo do seu veículo em até 48 meses. Olha que facilidade, hein? Fala pra mim do Corsa. Novo Corsa, esse final de semana também nós estamos com uma liquidação da linha 2002. Por quê? Já tô com a linha 2003 aqui, pronta entrega pra te vender. Ah, então você vai acabar com o estoque 2002. Quem quiser comprar a linha 2002, o novo Corsa, tanto o hatch quanto o sedã, super preço esse final de semana, vem pra Viamar. Ah, é só pessoalmente? Só pessoalmente. A hatch pra te dar só água na boca, viu? Mas com certeza você vai sair muito satisfeito da Viamar. Bom, e o restante da linha, pronta entrega, você tem aqui também a mesma condição, né? O restante da linha, pronta entrega, Astra, Vectra, Blazer. E agora, esse final de semana também, novo sedã Classic 2003, a preço do Millennium 2002. Você não pode perder negócio aqui na Viamar, vem pra cá comprar. E são três endereços pra você. A gente tá gravando aqui na Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, 4001, na Vila Prudente. Telefone daqui, Júlio. 6100-6100. E no Morumbi, Giovanni Gronk, 4100. 3-7-4-6-4-1-0-0. São Bernardo do Campo, é Caminho do Mar, 2227. 4-3-6-7-8-1-0-0, Viamar, melhor negócio em Chevrolet. Vem. 4-3-6-7-8-1-0. Obrigado.